Bom dia, gurias! Tudo bem? Estamos indo para mais um dia de passeio. Hoje é dia de arvorismo com a Pipa Aventura. A gente está aqui em Pipa, acabamos de acordar, vamos tomar um café rapidinho. E o pessoal da Pipa Aventura, eles pegam a gente no hotel ou na pousada, sabe? E aí a gente pediu para eles encontrarem com a gente na padaria, porque é lá que a gente vai tomar café. E depois vamos para um dia de aventura. Eu vou mostrar tudo para vocês. Já estamos aqui, pessoal, colocando todo o equipamento de segurança do Pipa Aventura para a gente fazer arvorismo e depois a tirolesa. Aqui, olha só, tem um mapa de como é. A trilha tem 890 metros, tem ponte pinguela, ponte tibetana, um monte de... Gente do céu, quanta coisa! Um monte de ponte para passar, tem coisa de 12 metros, 20 metros. Vamos ver. Vamos tentar finalizar essa trilha, né? Você não conseguiu uma vez, né, amiga? Qual que faltou para você? O último, ponte teia. Ponte teia? Não rolou pra arcos. Era 8 metros só, amiga. E aí como é que sai quando não rola? Aí eu me joguei e ele me puxou. Não, vai dar tudo certo. A gente vai fazer a trilha completa hoje, hein? Estamos já equipadas, prontas, prontíssimas para o nosso dia de aventura. Vamos lá. E você sabe, você tem que aprender a me again e again Porque eu vou fazer você me love again e again E quando você acha que você me ama, você vai pensar again Porque eu vou fazer você me hate again e again Você vai ficar bem quando eu não Só que eu vou fazer você me amar Eu não vou ficar bem quando eu não vou ficar E eu não vou ficar bem Você vai ficar bem quando eu vou ficar E você vai ficar bem quando eu vou ficar Você vai ficar bem quando eu vou ficar E eu gostei Mas você não viu todo de mim ainda Agora eu estou começando a fazer o trabalho de progress Você pode pensar que você conhece me Mas você vai ficar bem quando eu vou ficar Eu estou bem, estou bem, estou bem E você sabe que eu vou ficar bem E você vai ficar bem quando eu vou ficar Eu estou bem passando, passando na corda grossa, embaixo Como? Na última corda, eu saio pisando Naquela corda? É A última, embaixo? É E daí se eu cair, eu morro? Não morre nada Está seguro Então, eu vou ficar bem quando eu vou ficar Again and again Just when you think you love me You'll think again Cause I will make you hate me Again and again 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 Marquinhos, Marquinhos Tá filmando Tchau, Ox Tchau Cuidado Olha o tubo Dá tchau Bom te conhecer Só pra lembrar que seu dote é meu Tudo ok? Pela misericórdia da igreja Estou viva Gente, que aventura Arrasei Arrasou Implendo o corpo pra trás Dá o bijuê, tá? Tá Pode ir Ah, foi o bem Ok 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 Abertura Eu já ia dizer nem gritou Eu já ia dizer nem gritou Eu já ia dizer nem gritou Coitado Não gritou amor O que aconteceu? Chegamos do arvorismo Foi muito legal, eu nunca tinha feito Achei super incrível, super diferente E eu imaginei Que fosse mais difícil de fazer Até que é tranquilo conseguir De boas Agora a gente tá aqui em casa Aqui em casa não, no apartamento Que a gente pegou em Pipa E a gente vai arrumar as coisas E fazer check out Pra poder aproveitar o dia na praia Enquanto isso, olha o que eu achei Gente, eu já ouvi falar Muito desse queijo Que é um salgadinho Aqui do Nordeste E aí como Eu já ouvi falar Filha Yaksa Eu quero um queijo Quero experimentar Então eu vou comer um queijo Enquanto eu espero O pessoal se arrumar também E aí a gente vai curtir o dia Lá na praia Aproveitando tudo Tirando muitas fotos E gravando pra vocês Pessoal, estamos prontos Meu bem, tá aqui A gente vai sair agora E vamos para o Pipsi Fazer o que? Comer Encher o bucho Encher o bucho E ó, lá no Pipsi eu tô como? Só vim pela cerveja Eu escolhi um lookito bem bonitinho também De crópede Acho que é o único crópede que eu tenho E um shortinho E aí a gente vai conhecer algumas praias Vamos almoçar no Pipsi E aí vamos ver o pôr do sol Se tiver sol, né? Porque tá nublado Ô sol Vê se não me esquece Calor pra caramba Mas nublado Tava garoando Então tomara que dê um solzinho Pra gente ver o pôr do sol Lá do mirante Mas mesmo com chuva Vamos ver o pôr do sol O pôr da chuva? O pôr da chuva Chegamos no Pipsi É um barzinho que tem aqui A beira da praia E é super aconchegante A gente tem uma parede ali Com umas asas Pra gente tirar foto Vou deixar pra vocês A foto que eu tirei E é um barzinho assim Muito gostoso É aberto o dia todo Você pode vir aqui Pegar um drink Pegar um negócio pra comer Aí mais no final da tarde Tem banda Tem música ao vivo Então assim É um lugar muito, muito bacana É um lugar novo aqui em Pipa, tá gente? Inclusive minha amiga linda Nem conhecia o Pipsi ainda, né amiga? Não, não conheci E ela é daqui Porque o Pipsi é novo Então a gente veio Galera toda aqui Pra conhecer É, vai lá no Insta Tanto do meu Quanto do Pipsi Pra vocês verem as fotos E as coisas que tem E claro Se você vier pra Pipa Não deixe de vir ao Pipsi Não deixe de vir ao Pipsi O Pipsi No chão É, vai lá no Marcos Não deixe de vir ao Pipsi 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 Tchau, tchau. Agora a gente tá indo pra Praia do Amor, acabamos de sair do Chapadão e agora estamos indo pra Praia do Amor, tirar mais algumas fotos, fazer uns registros, porque o que fica da viagem, né, são as fotos e os vídeos, então a gente tá indo lá, fazer uns cliques, conhecer o lugar, é claro, né? Meu bem, tá aqui, né, meu bem? Vale o registro que, conforme o nosso instrutor bem amado, informa, a Praia do Amor só é Praia do Amor devido ao Chapadão. Então vocês vão ficar pelas imagens que vão ser passadas nesse momento bem, e agora nós vamos fazer o registro da placa da Praia do Amor. E agora a gente vai ir lá tirar fotinhas da placa, da tão famosa placa do amor. Ó, quem que decifra o recado? Pipa sem lixo seria um luxo. Olha que lindo esse cenário. Não faça merda, faça amor. Muito legal. Vibes pipa. Vem, gira. Giro. Olá, gurias. Tudo bom? Hum. Tchau, tchau, tchau. Gente, viemos no Mirante Sunset pra ver o cor do sol. E olha que vista linda teremos do cor do sol aqui. Ainda não dá pra ver muita coisa, né? Porque tá bem claro. Mas quando começar o cor do sol vai ficar maravilhoso, apesar de hoje estar um pouquinho nublado. Gente, chegamos em casa. Mas eu já tomei banho, graças a Deus. Sabe aquela sensação de que você tá grudando coisa de praia, assim? Já tomei banho, lavei cabelo. Inclusive hoje, enquanto eu tava lá no Sunset, eu até falei pro pessoal nos stories que eu tava sumida. Mas que era porque eu tava gravando pro YouTube e que eu também queria aproveitar um pouco pra descansar, né? Essa viagem não é uma viagem totalmente a trabalho. Ela é sim a trabalho, né? Eu fiz várias parcerias aqui. Mas na medida do possível eu quero aproveitar também, curtir com os amigos, curtir com o meu noivo. E aproveitar um pouco a vida em off. Então, eu tenho gravado pra vocês, mas não tanto assim, tanto em exagero, né? Porque também é importante que a gente tenha momentos offline. E agora, gente, vou ver o que nós vamos fazer. Se nós vamos comer, se nós vamos jantar, se nós vamos dormir. O que nós vamos fazer? Domingo à noite, noite de pizza. Olha o que a gente pediu. Calabresa. E embaixo tem uma pizza grandona de frango. Gente, eu tô sendo muito bem tratada nessa terra. Não quero mais ir embora. Não é assim toda vez lá em casa, não. Aqui tá sendo todo dia um negócio diferente. Tô ficando mal acostumada. Você quer pizza de chocolate, amiga? Olha! Que delícia, amiga! Tem chocolate, tem frango, tem calabresa, tem tudo nessa casa, viu? Não vou mais ir embora. Gente, já jantamos. E agora eu vou passar todos os arquivos e vídeos de pipa pro computador, pra editar pra vocês. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, do nosso dia em pipa. Eu amei, foi muito especial. E não deixa de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram pra conferir todas as fotos que eu estou postando pra vocês. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Ó, computador ligando pra eu passar aí os vídeos pro computador editar. Tchau!